Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você! Feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você! O que é o Canhoba FM? É só o começo de muito sucesso da minha irmã, você entendeu? Cintura Fina, Canhoba FM, estamos juntos! Parabéns! Gente, aqui quem está falando é Yasmina e estou passando aqui para parabenizar a Rádio Canhoba FM. Mandar um super abraço e alô para a Vanderlei Show. Meu lindo, sucesso, viu? Um cheiro! Vamos da dupla Eduardo e Luciano! Estamos aqui para parabenizar Canhoba FM. Um aninho de muito sucesso. Parabéns Canhoba FM, estamos juntos! Olá gente, a paz do Senhor. Eu sou a cantora Jeanne Canuto e estou passando aqui para parabenizar a Rádio Canhoba FM pelo seu primeiro aninho de muito sucesso. E também parabenizar ao diretor-presidente Vanderlei Sede Show por esse trabalho maravilhoso. Dizer a você que Deus continua te abençoando, desejando que as ricas bênçãos do Senhor recaiam cada dia mais sobre a sua vida e que o Senhor a cada dia venha prosperar e venha confirmar a obra das suas mãos. Amém? Um abraço! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns Canhoba FM, parabéns! Estou passando por aqui para parabenizar vocês, cara. É um ano de rádio, super bacana. Pode contar com o André Razeiro aqui, viu? Tamo junto, galera! Show, papai! Quero agradecer primeiramente a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque sem Ele nada poderíamos fazer. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Vanderlei, presidente da Rádio Canhoba FM, que está aniversariando hoje, seu primeiro ano de existência. E dizer ao irmão Vanderlei que parabéns, irmão, pelo trabalho belíssimo que o estás fazendo, o trabalho honrado, com dignidade, com coragem, com força, com coerência, sabedoria, discernimento, né? Com muita coragem mesmo, porque eu sei do teu trabalho, sei o que passa, né? Então, é complicado. Mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, né? É um Deus de providência. Um Deus que abre porta onde não tem porta, traz a existência que não existe. E eu creio, irmão Vanderlei, eu creio que Deus proverá, Deus trará grandes patrocinadores pra ajudar nessa grande obra que é a Rádio Canhoba FM, né? Ajudando, suprindo todas as necessidades que sabemos que são muitas, mediante o que tu tens passado pra manter essa rádio, né? Com muitas dificuldades de materiais, financeiras. Mas creio, irmão Vanderlei, segue firme, porque coragem tu tens de sobra, tu és um corajoso. E Deus, quando toma a frente, irmão Vanderlei, até o que era pra dar errado, acaba dando certo, né? Eu quero parabenizar a todos os outros locutores, a irmã Mírio Rufino, a menina dos olhos de Deus da Califórnia, né? E agradeço a Deus pela tua vida também, irmã Mírio, porque foi através de ti que eu conheci o irmão Vanderlei. Agradeço a Deus pela vida do irmão Rafael Velasquez, né? São uns homens de Deus abençoadíssimos. E agradeço a todos os ouvintes, internautas. Agradeço a vida de todos. E que Deus venha suprir todas as necessidades de cada um, de cada ouvinte. Porque já tem acontecido milagres, né, irmão? Através dessa rádio, Deus tem falado, Deus tem operado. Grandes milagres através dessa rádio. E eu agradeço muito. E quero dizer pra vocês, não pararem de escutar a Rádio Canhova FM. Irmãos, fique firme, ligado na rádio. Receba o teu milagre em casa, aonde tu estiver, no carro, na rua, trabalhando. Esteja sempre conectado com a Rádio Canhova FM, recebendo o teu milagre e conectado com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E eu também quero deixar meu parabéns mais uma vez pra Rádio Canhova FM. Você está de aniversário hoje, mas quem recebe os presentes somos nós. Nós, ouvintes, internautas, todos nós que fizemos parte da Rádio Canhova FM. Eu estou muito feliz por fazer parte dessa família chamada Rádio Canhova FM. E recebemos as bênçãos, os milagres direto do trono do Pai. Amém, irmãos? Eu quero deixar para os irmãos, Jesus está voltando. O noivo está voltando para buscar a noiva. Em Apocalipse 6, 3 diz, ouçam o que o Espírito diz a igreja. Amém, irmãos? Vem, ainda dá tempo. Jesus está voltando. Você é precioso para Deus. Jesus conta contigo. Tem almas esperando por cada um de nós. Amém? Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor. Irmão Vanderlei, fica firme. Nós estamos todos juntos do teu lado. Tu és um vencedor. Amém. Feliz aniversário. É uma alegria estar aqui, celebrando, fazendo um vídeo para a Rádio Canhova FM do Estado do Sergipe. A rádio que o povo gosta. Eu sou a missionária Miriam e tenho todos os dias de segunda a sexta-feira, tenho feitos devocionais diários pela Rádio Canhova FM. E não podia homenagear, fazer alguma homenagem especial para o programa, que tem sido bênção. Nós temos alinhado a parceria com a Rádio Canhova FM e tem sido grandes avanços. Deus tem nos proporcionado através da rádio e eu creio que o Senhor ainda tem muito mais para fazer, para nos abençoar com essa parceria. Eu, como ministra da Palavra, eu quero profetizar, eu quero declarar o que diz a Palavra de Deus em Deuteronômio 28, que diz que o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda, que Ele nos colocou por cima e não por baixo. Então eu declaro que este ano e os próximos anos venham ser anos frutíferos, anos vindouros para a Rádio Canhova FM, para que o Senhor venha cada dia mais abençoar a liderança, o irmão Vandelei, CD Shows, por esse trabalho abençoado, por estar sempre fazendo o reino do Senhor, que Deus venha cada dia mais colocar pessoas abençoadas para estar com Ele, para estar atuando com Ele, para estar fazendo o reino do Senhor. Porque a Palavra de Deus diz que quando nós fazemos as coisas para Deus, Deus faz o restante, as outras coisas nos serão acrescentadas. E eu creio que este ano Deus vai mudar o rumo da história da rádio, e eu creio que Deus vai projetar grandes coisas na Rádio Canhova FM, e eu creio também não só na minha vida, mas também na vida de muitos parceiros da rádio. E eu finalizo essa homenagem mostrando um pouco do lugar onde eu estou aqui em Nova York, eu estou no Central Park, um parque muito conhecido mundialmente, onde vem milhares de pessoas, o mundo todo, visitaram esse lindo lugar, e realmente tem muitas opções, você pode andar o dia todo e você não consegue praticamente fazer o parque, porque são muitas coisas para fazer nesse parque. E eu finalizo essa homenagem nesse lugar lindo que o Senhor criou, porque realmente é uma paisagem encantadora. E espero que vocês tenham gostado. E sempre os meus parabéns para a Rádio Canhova FM, e que o Senhor venha fazer grandes maravilhas, é o que eu declaro, sobre esse programa maravilhoso da Rádio Canhova FM. Amém! Paz a todos! Eu espero que vocês tenham um dia abençoado por Deus, e nos vejamos depois! Parabéns, Rádio Canhova FM, que Deus venha prosperar cada dia mais vocês! São os nossos abraços do Projeto Menina dos Olhos de Deus da Califórnia, da missionária Miriam Rupino, e são a minha homenagem também a todos os ouvintes que têm acompanhado o nosso trabalho, e eu tenho certeza que eles também estão felizes com esse aniversário, porque a rádio tem sempre nos acompanhado, tem sempre nos ajudado, e eu creio que todos nós estamos felizes com essa celebração da rádio, um ano atuando no reino do Senhor! Amém? Paz a todos e um grande abraço! Oi, gente! Parabéns! Olha só que gostoso! Eu sou Ima Corteira e hoje o meu motivo de estar por aqui é simplesmente maravilhoso! Um ano de existência da Canhova FM, isso é maravilhoso, né, Wanderlei? Olha, Wanderlei é o presidente, está administrando essa rádio com muito afinco, com muita responsabilidade e com muita ousadia também, né? Então é isso, gente! Rádio é isso! A gente curte, a gente ama o que faz, quem faz rádio sabe realmente que é uma viagem muito gostosa, e claro, tem que ter muita responsabilidade também para isso, né? Com isso também! Então é isso! Olha, muito mais sucesso para vocês, está certo? Tudo de bom! Competei esse talento para isso, vocês têm de sobra! Então é isso! Ima Cordeiro agradecendo esse carinho imenso de também poder fazer parte do rádio, também está podendo fazer parte do seu aniversário, primeiro aniversário da rádio! Isso é muito legal! Gente, então, tudo de bom! Mais sucesso para vocês, está certo? Beijo! Alô, gente linda! Eu sou a cantora Flor de Jesus, e hoje é um dia super especial! É aniversário da rádio Penhoba FM, e eu quero aqui parabenizar toda a equipe da rádio, parabenizar o Vanderlei CD Show, parabéns pelo belíssimo trabalho, essa rádio que é sucesso em todo o Brasil e fora dele também, que tem levado uma programação inovadora, que tem feito parte do nosso dia a dia, levando informação, levando música boa, levando a palavra de Deus, parabéns a todos vocês! É você, ouvinte, que faz parte dessa história! Um abraço, meus parabéns, sucesso! Que Deus continue abençoando! Alô, ouvinte da rádio Canhalba FM, sou a missionária Solien, da cidade de Canaã, dos Carajás, Pará, da onde dirigimos uma vigília, Vigilhão Adoradores do Senhor, Encontro dos Milagres. E veremos hoje aqui, especialmente, parabenizar a rádio, que o presidente Vanderlei se deixou, parabéns por esse dia, parabéns, ouvinte, de vocês terem uma rádio assim, que é só um sucesso! Boa tarde, a paz do Senhor, aqui quem fala é a cantora Alexia Araújo, estou aqui para parabenizar a rádio Canhalba FM, amém? E mandar um grande abraço para o pastor Vanderlei, Deus abençoe, parabéns, estou ligada na rádio! Fala, bebês, eu sou a cantora e compositora Rita Brasil, queria mandar um abraço para a galera da Canhalba FM, é isso aí, fazendo aniversário, tudo de bom, que Deus continue abençoando vocês, meu parceiro Vanderlei se deixou! Beijo, galera! Pelo amor de Deus, aqui é a missionária Ana Paula Barros, estou passando aqui para desejar a rádio Canhalba FM um feliz aniversário pelo seu primeiro ano, e ao meu amigo presidente, Vanderlei se deixou sucesso total! Tchau, tchau! Alô, Canhalba FM, parabéns! A sua cantora Simone Rocha, Chiguara Pará, e não poderia deixar de estar aqui, para parabenizar o meu amigo Vanderlei se deixou, aí na frente deste trabalho, levando a palavra de Deus, abençoando cantores e pregadores, que Deus continue te abençoando, meu amigo! E que essa data tenha se repetido por muitos e muitos anos, e que nós possamos estar comemorando todos os anos aí com você! Que Deus continue te abençoando! Beijo! Ninguém cala, um adorador, 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 ninguém cala, um adorador, adorador! Feliz aniversário! Alô, Vaquerama! Quem está falando aqui é Manuel do Forrozão, bafafal, rei das cavogadas! Eu quero aqui parabenizar a Canhalba FM, meus parabéns para você! Também é o nosso grande diretor Vanderlei! Vanderlei, o nosso abraço, o nosso carinho! Que Deus abençoe essa rádio FM, que com certeza é uma grande audiência, que toca Forrozão, bafafal e nós manda um abraço a todos os fãs! E meus parabéns para você! E mais ou menos assim, olha! E a meu amigo Vanderlei, da Canhalba FM, os ouvintes que estão ligados, aqui vai meu abração! Meus parabéns para você, canto com o maior prazer, do sul, norte, o sertão, gado e... Um abraço do Forrozão, bafafá! Saúde e felicidade a todos os ouvintes da Canhalba FM! Valeu Vanderlei, que Deus abençoe, muitos e muitos anos de com certeza de sucesso! Bafafal e... Feliz aniversário, parabéns para você! Feliz aniversário, feliz aniversário! Parabéns para você!